E nunca foi só, e sempre foi Deus, tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada, e graças a Ele eu sou o Rei da Vaquejada Nunca foi só, e sempre foi Deus, tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada, e graças a Ele eu sou o Rei Eu sou o Rei da Vaquejada E nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada